Música Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minis com História É o terceiro que eu apresento aqui Depois do Horeca 07, na versão Alpine A470 Protótipo LMP2 E também o Rio GH2 O terceiro modelo de carro de corrida que eu trago pra vocês É o Ligier JS11-15 E num diorama Que pra quem não sabe, o diorama é a ambientação de qualquer coisa relacionada com o carro de corrida Pode ser um box, pode ser um momento de pista Pode ser um ambiente, um bastidor, enfim Nesse caso aqui, desse diorama construído pelo Pedro Pérez Aliás, um diorama maravilhoso Guardado numa caixinha, tudo bonitinho Uma decoração espetacular O Pedro construiu ele próprio esse diorama Colocando ali uns bonecos, colocando o carro O Ligier JS11-15 E a equipe quebrando a cabeça pra resolver os problemas desse carro Que foi um dos protagonistas da temporada de 1980 Do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Portanto, há 41 anos foi a época que esse carro andou na categoria máxima A Ligier foi uma equipe francesa que existiu entre os anos 1970 e 1990 Até ser vendida para a Lamproste Depois acabou o próprio Lamproste não tendo condição de continuar com a escuderia Faliu, enfim Teve que liquidar a equipe A Ligier Automobili foi fundada por Gui Ligier no final dos anos 60 Ele começou com um esporte protótipos Construindo carros para as 24 horas de Le Mans E em 76 ele dá o salto para a Fórmula 1 Faz o primeiro carro, o JS5 Com um desenho de Gerardo Carrouge e Paul Carrillo Esse carro era o Corcunda de Notre Dame Por conta do periscópio altíssimo Era inclusive o periscópio mais alto da Fórmula 1 Naqueles anos, mas roncava naquele carro O lendário motor Matra 5a V12 Uma usina de potência e também uma sinfônica sobre rodas Porque o carro tinha escapes sonorizados Cortesia de Messias Jean-Luc Lagardère Que foi o idealizador desse projeto do Matra V12 Muito bem, mas para o final dos anos 70 A Ligier rompeu o contrato com a Matra Porque sabia que um motor como aquele Não poderia gerar as ideias que o Gerardo Carrouge tinha na cabeça E tanto ele quanto o designer Michel Bourjon E o aerodinamicista Robert Choulet Tinham ideias mais avançadas E logicamente o Lotus 79 de Colin Chapman Campeão mundial em 78 com Mário Andretti Serviu de esteio para toda uma geração de carros de corrida Exceto alguns outros que apostavam em outras tendências Mas a Ligier foi para o carro Asa e optou pelo Moto Cosworth Para fazer um carro mais compacto E assim tentar brigar pelo campeonato de igual para igual Com a Renault, com a Ferrari, com a própria Lotus Com a Brabham que não estava numa fase muito boa Com o motor Alfa V12 E a Ligier começa com a versão JS11 Ganhando tudo no início de 79 Com Jacques Laffitte e com Patrick Depayé Fazendo dobradinha 27 pontos em 30 possíveis Foi um negócio absurdo Duas vitórias do Jacques Laffitte Depois o carro só venceria na Espanha com o Patrick Depayé Num momento onde houve uma situação de muito calor Na pista de Harama E depois a performance da Ligier decaiu O Patrick Depayé também sofreu um acidente de Asa Delta Depois acabou demitido Entrou no lugar dele o belga Jack X Que não se adaptou aos carros Asa E para 1980 Esse projeto do JS11 Foi aperfeiçoado E trazido um piloto que estava na Tihel Chamado Didier Pirroni Ele cumpriu um contrato de duas temporadas E aos 27 anos de idade Entrava na Ligier para ser o companheiro de equipe do Jacques Laffitte O JS11-15 Ele se defronta com a Williams FW07 Que era o carro guiado por Alan Jones e Carlos Reutemann E com a Brabham BT49 Um carro já com motor Cosworth Que foi entregue a Nelson Piquet E a pilotos pagantes como o argentino Ricardo Zuninho E o mexicano Hector Rebac Que já estiveram juntos no TBT aqui do canal E só o Piquet carregava a Brabham nas costas A vantagem da Ligier sobre a Brabham Pelo menos no que tange ao campeonato de construtores Era ter dois pilotos que tinham capacidade para lutar na frente Tanto que no início da temporada eles começam bem Apesar de quebras na Argentina Mas o Pirroni recupera de um problema de pneu no Brasil E termina em terceiro Faz um corridão em Interlagos O Didier Pirroni junto ao L. de Angeles e ao René Arnoux Vai ao pódio na segunda etapa do campeonato Depois os dois Ligier vão ao pódio No GP dos Estados Unidos No GP da África do Sul Desculpem, em Cayalami Em Long Beach só o Pirroni pontuou E muito atrasado Teve também diversos problemas na corrida E aí aconteceram as vitórias do carro O Pirroni venceu pela primeira vez E Zolder numa prova dominada pelo piloto francês Ele liderou de ponta a ponta Poderia ter repetido em Mônaco Mas acabou batendo E o Lafitte venceu no grande prêmio da Alemanha Em Hockenheim Aí, você que está vendo esse vídeo Se pergunta Por que a Ligier não fez melhor nesse campeonato de 1980? Mesmo sendo o JS11-15 E não foi o JS13 Por uma questão de superstição Um modelo mais evoluído do JS11 Que tinha vencido três corridas E esse carro só ganha duas Essa foi a melhor fase da história da Ligier Inclusive a equipe francesa ganhou nove provas na Fórmula 1 Cinco delas só nos campeonatos de 79 e 1980 Por uma razão simples O Ligier JS11-15 Ele gerava tanto downforce Ele nem usava os spoilers dianteiros Se vocês forem notar A maioria das fotos do Ligier JS11-15 O carro não tem Não era pensado pra correr com spoiler dianteiro Tamanha a pressão aerodinâmica que o efeito solo exercia E aí havia duas situações muito graves No conceito do carro Ligier JS11-15 Os estresses de suspensão Principalmente e das rodas Gótica Que eram belíssimas Mas acabavam entrando em colapso Entravam em fadiga Eram situações de risco Para Didier Pirroni e para Jacques Laffitte O Laffitte não obstante Perde uma vitória Que poderia ter acontecido no GP da Inglaterra Por conta de uma roda quebrada Que ocasiona um furo de pneu no Ligier dele O Didier Pirroni teve 3 ou 4 acidentes Muito fortes no ano de 1980 Então a Ligier Teve momentos de alta No campeonato Teve 10 pódios Duas vitórias Uma com cada piloto Laffitte e Pirroni vencendo uma corrida cada Mas houve também momentos de muito baixa performance Que foram o GP da Holanda Em Zandvoort E principalmente o GP da Itália em Imola Onde o Laffitte largou da décima fila O Pirroni partiu da oitava No grande prêmio da Holanda Numa corrida com o Laffitte e Van Pog Então essa irregularidade da Ligier Acabou cobrando a conta no final de um campeonato Em que a Williams foi protagonista Que o Piquet andou muito O Piquet quase foi campeão mundial O Alan Jones teve uma regularidade maior Menos quebras Um piloto já mais experiente Mais eficiente E a Williams vinha de ser o melhor carro da Fórmula 1 No final do campeonato de 79 Então isso foi decisivo Para que a Williams ganhasse o campeonato de construtores Jones fosse campeão mundial de Fórmula 1 Piquet foi vice Carlos Rotman foi terceiro Laffitte foi quarto colocado com 34 pontos E Pirroni foi quinto com 32 Uma proximidade muito grande Entre os dois franceses da Ligier E isso permitiu que o time francês dos carros azuis Patrocinados pela Guitanes Fosse vice-campeão mundial de construtores Melhorando o resultado de 79 E aí sim Porque em 79 a equipe perdeu o Depaia no meio do campeonato O Ix não teve competitividade Só fez três pontos com o JS11 E aí a Ligier foi vice-campeão mundial Mas houve muitos problemas ao nível de suspensão De pneus e de rodas O que terá atrapalhado muito a temporada dos franceses Depois em 81 A Ligier retomaria os motores Matra numa outra concepção Não era mais o carro asa Em 81 não era carro asa mesmo Era um carro com uma altura de 6 centímetros Em relação ao solo E a Ligier Foi encampada pelo grupo Talbot Que tinha comprado a Cinca Que tinha construído os motores Matra De competição Curioso notar Vejam como era Esse Ligier JS11 Barraquins Se vocês forem observar nas fotos Vocês virão um carro Tremendamente compacto Comparado Com o carro de Fórmula 1 da atualidade Da 2 Ligier JS11 Barraquins Praticamente Um carro de Fórmula 1 Tem mais de 5 metros de comprimento E o Ligier tinha 2,79 Claro Era uma outra Fórmula 1 Você tinha muito menos aparatos de segurança Do que tem hoje O Molocoque não era em fibra de carbono Era em alumínio Era um carro extremamente perigoso Mas era muito eficiente Um desenho de Michel Bourjon Supervisionado por Gerardo Carrugge E com aerodinâmica do genial Robert Choulet Que foi também corresponsável Pelo trabalho Pela pesquisa aerodinâmica Do Porsche 917 Também de alguns modelos Matra 5 Inclusive um testado pelo Henri Pescarolo Acabou quase provocando a morte do Pesca Num treino preparatório Para as 24 horas de Le Mans de 69 Mas o forte do Robert Choulet na Fórmula 1 Foi realmente trabalhar com a equipe Ligier Com o estúdio Cera Além do estúdio Fly de Bolonha A Cera era a grande especialista De aerodinâmica da França Para o mercado francês Para a equipe Ligier em 1980 Tá aí Contada a história Do Ligier JS11-15 Vamos ver o que os nossos amigos E as nossas amigas Porque claro As mulheres são sempre muito bem-vindas Aqui ao canal Vão poder trazer de miniaturas Tem já outras aqui na manga E não se esqueçam de mandar as suas fotos Os seus vídeos, enfim Para A milporh Arroba Gmail Ponto com A-M-I-L-P-O-R-H Arroba Gmail Ponto com Mandem Mandem também a característica Do Da miniatura Quem fabricou Qual a escala Enfim O Pedro Pérez Está de parabéns Com esse maravilhoso Diorama Do Ligier JS11-15 E eu espero vocês ainda hoje Aqui no canal É porque tem live com o Tel José 8 da noite Horário de Brasília E amanhã TBT Eterno 1981 Olha Domingo Completar-se-ão 40 anos Do título mundial De Nelson Piquet Solto maior Fricampeão mundial De Fórmula 1 E claro Que a gente vai lembrar Etapa por etapa A memória Às vezes me prega peças Mas acho que Vou fazer um bom papel Nesse TBT Que a gente vai botar no ar Amanhã Aqui no Ambil Por Dora Com o Rodrigo Matar Combinado? Grande abraço E a gente se vê ainda hoje Com o Tel José ao vivo Tchau, tchau